E a Polícia Civil de Arassatuba vai investigar as causas da morte de um homem que foi encontrado em estado de decomposição hoje na estrada Boiadeira, na zona rural da cidade. Ao que tudo indica, a vítima foi executada. A Polícia Militar de Arassatuba trabalha com a hipótese de homicídio. O corpo em estado de decomposição encontrado na estrada Boiadeira, próximo à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, chamou a atenção da equipe. É de um homem de aproximadamente 35 anos e apresentava sinais de execução. Tem duas marcas de tiro na região do crânio e uma na região do tórax. Os moradores da região estavam traficando pela estrada da Boiadeira e sentiam um forte cheiro de material orgânico em decomposição. Próximo do local foi intensificando o cheiro e o pessoal conseguiu identificar que estava bem próximo da estrada, o corpo, e já verificaram que estava em avançado estado de putrefação. Ao longo do dia, a perícia esteve no local e verificou que na plantação de milho havia rastros de sangue, o que dá a entender que a vítima foi morta ali mesmo. A polícia vai investigar o caso. Agora a polícia vai entrar com o serviço de investigação, vai conseguir tentar levantar a imagem de circuito interno que tem na região, através das câmaras que tem alguma fazenda, ou através da estrada também, para ver se consegue levantar.